Música 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 Eis que eu quis Senhor Buscando Tua verdade Amor Eu vim deste lugar Tua graça Encontrar Por Tua causa E defensor A minha vida A Ti eu dou Me comor Em Tuas mãos E eu cumpri Minha voz Pois liberto Sou O Teu nome Entenderei E nem Algo Clamarei Que eu sou Deus Eu sou Deus Com o que fizeste A mim Levanto Minhas mãos A Ti és o único Amor 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 É aqui um braço que alguém tem nos jantar. É aqui um braço que alguém tem nos jantar. Tu é a sua paz, Deus. Tu é a sua paz, Deus. É aqui um braço que alguém tem nos jantar. Amém. Se você pode levantar as suas mãos E começar a agradecer a Ele nesta noite Dizer palavras que adoram ao rei nesta noite Dizendo que nós somos Dele Eu sou Jesus O teu nome bendirei E bem alto clamarei Que eu sou teu Eu sou teu Tudo que sou está em tuas mãos de amor E eu sou teu Eu sou teu O teu nome bendirei E bem alto clamarei E eu sou teu Eu sou teu O teu nome bendirei E eu sou teu Eu sou teu O teu nome bendirei O teu nome bendirei E bem alto clamarei Que eu sou teu Que eu sou teu Essa noite você pode dizer isso Eu sou teu Diga isso ao Senhor Diga essa verdade Diga isso a Ele Tudo que eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Diga isso a Ele 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 Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Nada irá me separar Do teu amor Jesus Tu és meu guia Meu protetor Tua mão me firmas Tua mão me firmas Pois eu sei Eu sei Me amas Dostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Vosso-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O véu cascou O véu cascou O caminho abriu Tudo consumado está O véu cascou O caminho abriu Tudo consumado está E quando tudo se acabar Estarei seguro Pois eu sei Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Nada irá me separar O véu cascou O caminho abriu Tudo consumado está O véu cascou O véu cascou O caminho abriu Tudo consumado está O véu cascou O caminho abriu Tudo consumado está Tudo consumado está O véu cascou O caminho abriu Tudo consumado está O véu cascou 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 O que nos lava dos pecados E nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus O que nos faz Brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Tenho sangue Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça Pela minha vida Jesus este é o Teu sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Onde ouço a Tua luz A luz Mostra a Tua graça O Tua mão no ar Prepara para nós O caminho para Ele Onde ouço a Tua luz Que nos faz 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 Brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Nada além Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou Eu sobrevivei Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve, sim Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve, sim Adoro o Senhor nesta noite, igreja Lembre-se quando você foi salvo Quando você verdadeiramente encontrou ele Lembre-se que hoje nós vamos sentar na mesa E lembrar tudo aquilo que ele fez por mim e por você Sabemos que a morte não pode detê-lo Ele sofreu naquela cruz Ele foi açoitado Ele foi humilhado Mas ao terceiro dia ele ressuscitou Não há motivos, querido, neste culto Nós ficarmos com a nossa boca fechada Sem dizer nada a ele O que nós possamos nesta noite agradecê-lo Bem dizer ao nome santo do Senhor Dizendo alvo mais que a neve 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 Amém. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno e mortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno e mortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Comentamos o face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava já não separa mais A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar E fazer Teu nome pra Ti E Te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui O véu que separava já não separa mais A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar Só pra Te adorar E fazer Seu nome grande E te dar o louvor que é devido E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Jesus em Tua presença Reunimos-nos aqui Reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face E rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu a voz E nos deu completo acesso E nos deu completo acesso Ao coração do Pai Jesus em Tua presença Reunimos-nos aqui Reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face E rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai A coroa que Ele usou Não era de ouro Apesar de o coroarem Coroarem Como Rei Não era de rubi Ou diamantes Mas era feita só De espinhos De espinhos Por que tratar o Rei Desta maneira Por que fazer-nos a coroa tal? Ele nunca foi forçado Ele nunca foi forçado A nos amar Mas por amor Deixou-nos na real A coroa que Jesus usou Na cruz Fora feita para mim Ele a trocou Pela minha salvação E jamais E jamais terá de usá-la Outra vez Tudo não desiste Ele quer fazer-nos a coroa tal Mas venha A coroa que Jesus usou Na cruz Fora feita para mim Ele a trocou Pela minha salvação Pela minha salvação E jamais Terá de usá-la Outra vez E jamais Terá de usá-la Outra vez E jamais Terá de usá-la Outra vez Jesus usou na cruz Fora feita a glória para mim Ele a trocou Pela minha salvação E jamais terá de usá-la outra vez E jamais terá de usá-la outra vez E jamais terá de usá-la outra vez